E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunn'Play aqui outra vez E dessa vez galera, eu tô sentindo pra vocês Novo trailer do Need for Speed Payback E se você assim como eu também tá super empolgado pra esse novo game Já chega deixando o seu like pesado aqui no canal Sunn'Play E não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra poder acompanhar Mais novidades que eu sempre toco pra vocês aqui no canal Só lembrando galera que o nosso canal tem o apoio da mafiamods.com.br Se você joga a gente online e tá precisando de dinheiro, itens, nível e muito mais Clica no link que tá na descrição, corre lá, adquira hoje mesmo o seu pacote Que a gente vai te deixar bilionário Vamos pro vídeo Pois é pessoal, foi lançado no dia 12 de outubro O novo trailer do Need for Speed Payback Que conta um pouco mais sobre o modo história do game Que pra quem já tá acompanhando aqui no canal Sunn'Play Já sabe mais ou menos como é que a coisa tá funcionando O jogo conta a história do Tyler Que vai ser um dos protagonistas do jogo Juntamente com a Jess e o Mac Devido a algum acontecimento misterioso até então na trama Eles terão que juntar forças Pra enfrentar a gangue The House Que comanda ali o submundo em Fortune Valley Que é uma cidade baseada em Las Vegas Eu vou deixar um videozinho aqui no card Contando tudo e um pouco mais aí sobre a trama do Need for Speed Payback Outro vídeo que eu já trouxe aqui pra vocês no canal Quem ainda não conferiu, clica aí e confere também O link tá na descrição pra vocês, demorou? E é o seguinte galera, no dia 12 de outubro Foi lançado lá no canal oficial do Need for Speed Payback O novo trailer contando um pouco mais sobre essa trama E o trailer tá muito legal Conta algumas novidades ali sobre o modo história Coisas que ainda não foram reveladas Sem dar muito spoiler, claro né Ele só mostra alguns acontecimentos E atitudes que poderemos tomar no futuro aí Na história do jogo O trailer como sempre curtinho Sem dar muito spoiler Mas é o tempo suficiente pra deixar a gente ansioso Pro que vem por aí Só lembrando galera Que o novo Need for Speed vai ser lançado no dia 10 de novembro E vamos conferir agora esse trailer Que tá cheio de novidade Vamos que vamos Where's the car? Lena Navarro She played us both and took it for the house What do you think they'll come for next? Let's do this You're gonna need a crew So what's the plan, Ty? The best crew in town always gets a racer in the rush So, win the race Watch the house burn While we count our piles of cash They'll never see you coming This is the dumbest plan I ever heard The crew's back together, baby Look out! Every driver here is out to crush you Every cop in this city is after your blood And you're about to run out of luck Tyler! This has never been about luck And you're gonna need a crew 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 É isso aí galera Vocês acabaram de conferir o super trailer Do Need for Speed Payback E agora vamos para minha análise Com algumas novidades aí pra vocês Demorou? Então, aquele cara que aparece ali no começo Ele provavelmente é algum Funcionário da polícia Algo do tipo Eu não sei muito bem ainda Como vai ser a história do jogo A gente tem ali Apenas algumas informações Que supostamente o trailer É um cara bonzinho Aconteceu alguma coisa com ele Ele busca a sua vingança Durante a trama do jogo Contra o grupo The House Que vai ser uma gang mafiosa Lá em Fortuno Valley E esse cara provavelmente É relacionado à polícia Ou algo do tipo Eles tem aquele carro lá Que é o Coniseg Que é o Coniseg Regera E acontece que A mina Rouba o carro Pra The House Então Ela trai a confiança deles E vamos dar continuidade aí Ó Ó A Nina Navarro Que é essa mina aí Provavelmente Lina Lina Navarro Olha aí A Nina Navarro Que é essa mina Que também vai aparecer Durante o modo história Ela trai a confiança deles E acaba roubando o carro Que é o Coniseg Olha aí ó Olha que carro monstro E levou pra The House Aí ele pergunta aí O que que vai vir depois E olha o que que vem depois Galera Temos aqui Um Viper Né Dos novos 2017 Que puta carro Do lado aqui O Coniseg Regera E olha que interessante Embaixo aqui Do Desse Viper Tem um Neon Tá ligado Então Undergrow Neon aí Os Neons estão de voltas Confirmadíssimo Já tava né Já tinham saído Algumas imagens Mostrando isso daí E realmente A gente consegue ver aí Como vai tá no jogo E a gente pode colocar Em qualquer carro Que a gente quiser Pelo visto Isso abre um leque Pra muita coisa ruim Mas também pra muito projeto Interessante Porque tem muitos carros Que combinam Com esse tipo de personalização Né galera E aí ó Mostra também um take Da casa Explodindo A casa dele Provavelmente né Alguma coisa aconteceu ó Eles implementaram Uma bomba Na casa do cara Mano na moral Se você ver o visual Da casa Lembra muito A casa do Do Brian O'Connor Tá ligado Do Brian O'Connor não A casa do Vin Diesel né Do Toretto No Velozes e Furiosos Mano É muito parecida A rampinha A casa Claro que o desenho Eles fizeram diferente Pra também não ficar 100% igual Mas lembra bastante né A casa de periferia Tá ligado O cara voando ali Aí ele pega E fala pro policial Tipo assim Provavelmente Ele não queria se envolver Nessa situação Ele não queria Ajudar a polícia A pegar os caras Eu acredito que seja isso Desfecho da história né Que surpresa que eu tô Que novidade esse roteiro Mas enfim Parece que depois dessa explosão Ele topa participar Tipo Perdeu tudo que ele tinha Provavelmente E ele vai participar Vai ajudar a prender O The House Tá ligado Pode ser que no futuro Da trama A gente descubra Que quem explodiu A nossa casa Foi a polícia Na intenção De fazer com que a gente Topasse ajudar eles né Agora Não queria dar spoiler Mas é um Um gancho aí Que a gente tem De roteiro né galera Olha lá A galera já se reunindo Pra começar Os reiches né Digamos assim Tá bem legal Esse jogo hein mano Essa aqui é a Jess E o Mac Que é o nosso preparador né O maluco manja muito Só pra lembrar Uma coisa pra vocês galera Esse Need for Speed Ele vai ter As ligas de ruas A The House Ela é uma liga de rua Uma gangue Provavelmente Como a história Do jogo Ele tem que se vingar Da The House Ela vai ser tipo O chefão A última liga Que a gente vai se envolver Tá ligado Só que Pra chegar até a The House A gente vai ter que competir Com outras ligas Serão um total De 10 ligas galera Provavelmente a The House Faz parte dessas 10 Ou não sei se são 10 Mais a The House Só sei que até o momento Apenas 4 foram reveladas Que vai ser a Riot Club O clube da Baderna Temos também A Graveyard Shift Que a EA traduziu Como Ponto Morto É o nome da liga Temos também O Silver Six O Sexteto Prateado E a Liga 73 Até o momento Ainda temos 6 ligas Para serem reveladas Estaremos aguardando Por mais novidades Ok galera E aí mostra o take Dos caras já fazendo As missões Terão competições De Drift Competição Off-Road Só lembrando galera Que cada clube desse Cada liga Ela tem uma especialidade Tem uma que é especializada Em Off-Road Uma especializada em Drift Outra especializada Em Arrancada Então vocês já sabem Que cada liga A gente vai ter que se preparar Em uma coisa Isso é muito interessante Porque no Need for Speed 2015 A gente tinha que escolher O que a gente gostaria de seguir A gente tinha que escolher Entre os modos de racha Em modo de Drift Agora a gente não tem que escolher A gente tem que ser bom em tudo Tá ligado Isso é muito foda Ponto positivo Por Need for Speed E olha que bonito Que tá isso aqui galera Muito foda Na moral Olha essa Lamborghini Com um body kit Body kit Liberty Walk Que ainda é uma rodona taluda Com borda Mano muito top Vários carros tops também Durante o trailer Se vocês quiserem Eu tava ganhando um vídeo Mostrando carro por carro Como eu falei pra vocês Eu tô querendo fazer um vídeo Mostrando atualizadamente Todos os carros Que tem no jogo Eu já trouxe um vídeo Mostrando antes Mas surgiu muito carro Depois Se vocês quiserem Que eu faça uma parte 2 Comenta aí Não esquece de deixar Bastante like aqui Demorou? E esse é o trailer novo Do Need for Speed Payback Vamos pras minhas Considerações finais Vamos que vamos É galera Esse aí é o novo trailer Do Need for Speed Payback Curti pra caramba Tá muito bonito o trailer Cheio de novidades aí Bastante carros interessantes E também tem essa parada aí Dos clubes Das listas Das gangues Que a gente vai ter que enfrentar Se você gostou Das novidades Gostou desse trailer Não se esqueça De deixar bastante like Aqui nesse vídeo Compartilhe com seus amigos E só lembrando Que o Need for Speed Vai estar disponível Pra gente comprar A partir do dia 10 de novembro Galera Então tô ansioso Pra poder jogar Trazer pra vocês Bastante vídeos Aqui no canal Sony Play Quem sabe se tudo der certo Com o cockpit Com o volante Mostrando mesmo A pegada do bagulho Que vai ser top Certo galera? Então vamos representar Aí no like Não esqueça de se inscrever No canal Sony Play Porque é muito importante Galera A sua inscrição Ajuda o nosso canal A crescer E também clica no sininho Aí embaixo Pra receber notificação Quando sai vídeo novo Ok galera? Acompanha a gente Nas nossas redes sociais Que estão aqui embaixo Porque sempre que sai vídeo novo Eu aviso lá pra vocês E também acompanho Os nossos últimos vídeos aqui Só tem vídeo É uma coisa boa aí pra vocês Demorou galera? Muito obrigado a todos Pelo carinho Espero que tenham gostado De mais um vídeo aqui do canal Tamo junto Aquele abraço E falou Tchau 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 Tchau